Olha o seu Romelo morto aqui Opa gente, passou a faca ali do lado E galera, nossa Sai correndo Ah não, eu fui colocar errado Aqui é muito ruim Corre, corre, corre Cadê o xerife? Não! 3, 2, 1 Oi, salve, salve! É a mágica do carro, o Henrique E hoje a gente está gravando mais um vídeo De uma emissão no Roblox E hoje a gente está com o nosso parceiro O Sr. Melo E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui gravando Merday e o Merday atualizou Galera, Halloween, olha que lindo Que está isso aqui, e estamos aqui com o Sr. Melo Também está aí, Sr. Melo, beleza? E aí galera, beleza? Beleza Sr. Melo galera, é um parceiro nosso do canal Vocês vão ver ele gravando com a gente Em alguns vídeos aí, sempre que for possível E se vocês não conhecem o canal do Sr. Melo Vai estar na descrição do vídeo O canal dele E eu gostaria muito que vocês fossem lá, tá galera? Se inscrevessem no canal E também curtissem os vídeos Porque a gente está gravando o vídeo lá também No canal do Sr. Melo, né filho? É, exatamente E aqui nós estamos no Merday Galera, o Merday atualizou É Halloween E as moedinhas sumiram Agora são balas, né? É, eu estou pegando um monte É, é bala isso aqui, não é? Aham, é bala É bala, é doce Não, isso não é docinho não Isso é... É bala doce Não, isso é o final do pirulito Isso é pirulito Aquela bolinha do pirulito? É Não, não Mas tem bala que é só uma bolinha também, cara É verdade É O que é isso? É Era... Não lembro o quanto que era Mas eu sei que aumentou Mas a quantidade de quanto que era Eu não lembro direito Eita Minha bag já está cheia Já vi uma pessoa mortinha aqui Acho que essa aqui é a Joyce É... Mais um morto aqui Ó, o Sr. Romelo morto aqui, ó Opa, gente! Passou a faca ali do lado E galera Nossa Sai correndo Ah, não Eu fui no lugar errado Aqui é muito ruim Corre, corre, corre Cadê o xerife? Não! Emanuel era o Monday, galera Calma lá Emanuel era o Monday Nossa Meu Deus Pessoal aproveitando, né? Eu vou mandar pra vocês aqui Um salve pra galera Que é inscrito no canal Jotamira Roblox Brasil A Uniblack O Emanuel E o Ninja Que estão jogando aqui com a gente Essa galera Tá jogando com a gente Porque eles foram avisados lá no nosso grupo do Discord Então se você quiser um dia participar de uma gravação Vai lá pro grupo do Discord Também tá aí o link na descrição Pra você participar E eu sempre vou avisar quando eu for gravar Pra vocês poderem entrar, beleza gente? Ô Ô gente Olha o que que eu acabei de achar Aquela porta misteriosa que tava aqui Olha o que que tem aqui ó Cadê? Olha aqui ó Todo mundo Mudou Mudou Será que tem alguma coisa Algum segredo lá naquele lobby do Monday? Eu não faço a mínima ideia Eu também não Quem sabe galera Tem algum tipo de segredo Se vocês souberem pessoal Vocês deixem aí nos comentários Pra gente tá podendo trazer pra galera aqui né? Porque Pode ser Sempre tem um segredo aqui no Monday Você sabe quais segredos que tem? Sim Das fases? Eu sei todos os esconderes do Monday Eu fui aqui há muito tempo no Monday Foi um dos primeiros jogos a eu jogar no robôzinho Ah tá vendo? Então Ai, licença não Eu conheço, eu jogo também muito Eu... Eu sou esse daí Com bolsinha de abobrinha Essa toquinha colorida Essa roupinha tipo de lenhador Essa calça preta, gravatinha e isso Eu conheço alguns esconderijos também no Monday Eu até fiz um vídeo aqui pra galera Bem legal sabe? É... Mostrando alguns esconderijos entendeu? Entendeu? Eu vou me empurrar essas caras Eu vou me empurrar Empurra Empurra Entendeu? Fica esperto gente O murder tá matando a galera aí É gente O murder tá matando inclusive o murder que matou Eu não vi que era Ah! Eu acabei de achar quem é o murder Ele é meu pai Não, 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 não Não sou eu não Eu sabia Eu sabia Eu sabia que era você pai Não sou eu Eu sabia que era você pai Você era a única pessoa que tava com a gente que matou o senhor Mellon porque se o senhor Mellon morreu e não era eu É óbvio É um fantasma Tá beleza Ó Eita gente O que que tá acontecendo? As pessoas estão todas morrendo aqui Eu não achei ninguém Aham Sei Aham 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 Sei A câmera tá te gravando fazendo isso tá rapaz É? Porque vocês tão me filmando eu sou nenhum artista não gente Aham Sei Então o que que é essas facas? Sua Ih O cabelo de olho que ficou ali Ah Ah Galera A dancinha da vitória Oi Eu sabia que era ele Ah Ah Entendi É que virou na verdade um hotel Tipo um hotel né Condorado Como é essa mochila das costas de robux? Essa mochila? Kukawa não tá usando? Não Pô pergunta como é que você tem essa mochila aí? Foi algum código Kukawa? Não tô lembrado Eu não faço a vida mesmo A minha ideia também Muito digno aí Mamada né Ficou bem de olho Eu acho que naquela hora que eu consegui ela Eu tava viajando no mundo da lua Não sei Eu sei que aqui também galera No Monday Aqui nas caixas Tem essa caixa de Halloween Ainda não tá disponível pra abrir ela não Mas tem a caixa de Halloween aqui ó Você pode tentar pegar Pode me matar Morreu Kukawa? Morri E morreu Ok Não posso falar Não, não, não Beleza Não pode falar Não pode falar né Senão fica né É verdade Calma tá só Calma tá só Ah tá certo Eu tô escondido Eu tô escondido Não quero nem saber Eu sei que ele vai acabar com a luz Cuidado Ele viu um vídeo de como acabar com a luz do mapa Ah é verdade Eu tenho um vídeo que mostra como eliminar a luz do Energia do lugar Ele vai ganhar 100% de certeza É ele vai ter que me matar Ele não me matou ainda Como é que vai ganhar? Ele assistiu a escolha do professor Raimundo E ele vai saber Ó Eu tô tranquilo escondido A vantagem galera A gente não tá jogando em live É porque a galera não vê minha tela E me mata É mesmo Falta quanto tempo vai Henrique? Vai até quanto tempo? Não Até uns 900 O meu tá 545 de XP survival Eita É Altão um pouquinho Tem 900 XP survival Do Inocente Aí ganha Inocente Ele tá Ah Eu vi onde tu tá pai É você viu porque você tá vendo a tela Ai ele vai entrar Vai entrar Não Ele não te viu Ele não te viu Ele não te viu É ele não me viu galera Será que ele não sabe que aqui é um esconderijo? Não é possível Como ele não sabe? Não mas esse esconderijo é realmente bom Ele não te viu Agora ele vai te ver Já era Será? Ah não Corre corre Ah não É Ele deve ter ver o Roblox Brasil Me viu A cabecinha Ela e ele Roblox Brasil Eeeh O Roblox Brasil Fraga das coisas Ele joga muito mano Quase galera Faltou quase Eu acho que ele fugiu que não sabia Todo mundo aqui no carroceu Todo mundo no carrossel Mota no cavalinho, todo mundo vai ficar no carrossel aqui Toma aí, toma aí Vou tentar Apresentar aqui no cavalinho No carrossel E aí